Esse não vai para o YouTube. Mexendo aqui nas fitas, encontrei essa TDK japonesa transparente. Aí a gravação foi feita na Jovem Pan, por volta de 1980, 81. Interessante foi a vinheta depois da música do Prince. A Rádio, na época, não tinha locutores. Era só música e vinhetas e uma chamada do horário e mais os comerciais. E aí a vinheta, que era uma propaganda da loja Jeans Store, que vendia as roupas da Levis, da Levais. Jeans Store e Levis. Bem legal, né? Recordando o Jovem Pan em 1980.